Claro né, não sei se os caras... Vamos falar um pouco desses sinais, que eu acho que é da hora o pessoal entender, velho. Cara, é muito legal isso. Cara, eu gosto, né, pra mim... Porque eu curto a parada da sedução, do game, os caras sabem disso. Acho que Redpill, game tem que andar junto, cara, calibração social tem que andar junto, senão você vira um bosta que só consome conteúdo, entendeu? Cara, o conceito hoje do meu trabalho não é mais a mulher em si, né? Eu falo que a sedução, a gente tava conversando lá, hoje eu estudo sedução porque pra mim sedução mudou minha vida. Sedução é encantamento. Sedução é isso que eu tô fazendo agora. Né, então é você usar a tua comunicação de forma intencional pra ter exatamente o que você quer ou ter vantagens no seu âmbito social, certo? O negócio que você tem que entender é que quando se trata de linguagem corporal, as pessoas estão constantemente enviando sinais pra você. Sempre. Só que tem pessoas que não conseguem observar e tem pessoas que conseguem. O problema é, a tua mente, de forma inconsciente, sempre tá lendo os outros. Cara, já chegou num rolê e você olhou pra uma pessoa, você não falou com ela, nem conhece ela, e você falou, mano, não fui com a cara dessa mina ou com a cara desse cara. Sabe por quê? De forma inconsciente, o teu cérebro leu alguma microexpressão negativa, algum sinal negativo, e você teve o que a gente chama racionalmente de intuição. Mas muitas vezes a intuição é o nosso cérebro fazendo uma leitura no inconsciente. Então você tem que manjar ler sinais. E pra mim, cara, a premissa básica de sinais de linguagem corporal, de atração ou de receptividade ou não receptividade, são duas coisas muito comuns. Primeiro, a proximidade. Eu vou falar três. Proximidade, toque e atenção. Três pilares muito importantes pra você saber se uma pessoa tá interessada ou não em conversar com você. E detalhe que eu falei pessoa e não mulher. Boa, perfeito. Uma pessoa que tá interessada em falar com você, ela vai virar o corpo pra você, ela vai direcionar a atenção pra você, ela não vai ter medo de te tocar, não vai ter medo de se aproximar, de ser afetuoso. Uma pessoa que não quer, ela vai evitar o contato visual com você. Talvez ela olhe, mas ela usa só essa parte do corpo pra olhar. Ela não direciona o pé, não direciona... Lógico, em um contexto onde... Sim, sim. Aí não faz sentido. Mas onde a pessoa pode virar de frente pra você e ela não faz questão... Já falou com uma mulher, Tiagão, ou Gá, e ela ficou assim, ó... Aham. É, de lá. Ah, procurando outra coisa, viu? Aham, sim. Cara... Nada interessada, né? Nada interessada. Então ela tá te dando uma breve atenção por causa do protocolo social, porque a sociedade a gente precisa ser educado socialmente falando, mas no fundo ela não quer. E tem homem que não tem o que eu chamo de sensor, que é identificar esse sinal. Então eu falo que o bom jogador não é o jogador que corre o campo inteiro, é o jogador que sabe exatamente aonde ele deve gastar energia. Então eu falo, o cara que... Ai, então você manda de sedução? Você manja de pegar a mulher? Você sai atirando pra todo lado? Não, eu saio atirando nas pessoas certas. Exatamente. Boa, perfeito. Cara, quando eu identifico um sinal de... Ô Fê, o cara vê um vídeo meu na rua abordando e fala, nossa, Fê, você faz parecer fácil. Realmente, hoje é ridículo de fácil. Ótimo. Cara, foda-se, eu trabalhei pra isso, é isso. Fiz isso pra caralho, vai tomar no cu. Mas enfim, é... Cara, nossa, você faz parecer fácil. É impossível. Não tem uma mulher que não fale com você ou não te responda mal? Não, porque eu não chego nessa parte. Eu peço uma informação. Oi, tudo bem? Você sabe onde fica um açaí legal por aqui? Então, é um açaí, acho que é pra lá. Obrigado. Valeu. Eu não dou chance. Exato, boa. Eu já identifiquei vários padrões de comportamento na primeira resposta. Você sabe onde dá pra avançar, aonde tem que parar ali, né, velho? Cara, hoje na primeira resposta de uma pessoa eu consigo identificar se ela está receptiva ou não. E isso é uma coisa de feeling e micro calibragem que só vem com a prática. Perfeito, boa. Você tem que ficar muito, você tem que abordar muito e você vai conseguindo identificar o que eu falei pra vocês, que é o padrão, né? Sim. Então, você sabe o padrão de uma pessoa que é mais grossa. Quer ver, cara? Tem um vídeo que eu fiz de prática que eu ensino pra galera e que é muito nítido isso, cara. E eu sou viciado, né? O maluco da comunicação. Eu fico revendo e revendo meus vídeos igual um retardado, sabe? Chega a ser doentio. Mas eu adoro, né? E eu lembro que eu identifiquei um padrão muito forte em todas as abordagens que deram certo. E eu lembro muito bem, nítido, assim, que as abordagens que deram errado ou que não continuou sempre teve uma resposta mais curta, masculina e direta da mulher. Tá. E quando era uma mulher... Tipo, nesse caso do açaí. Ah, cara, é ali. Ali. Tipo, pum, ali. Ah, eu não sei, não. Tá. Ô, pra lá. Vira a esquerda ali. Tá. Curto, grosso, às vezes até masculino. Agora, quando rolava uma conversa foda, e eu vou te falar até de uma visão básica, tá? Hum, um açaí... Caramba. Meu, uma vez eu fui com umas amigas no açaí, tem um aqui... Você gosta do quê? Tipo, tinha o interesse da parte dela em tentar te agradar ou tentar... Uma coisa até mais específica. Safadinha. Bora inventar. Extensão na palavra. Hum... Tá, um açaí. Volta com uma pergunta. Você já foi em tal lugar? Então, tudo isso... Mas você curte com banana ou sem banana? Qual o tamanho da sua banana? É uma barada assim ou não? Ai, Tiago. Tem alguns padrões, sabe? No discurso, na comunicação da pessoa, que é nítido. Que ela tá realmente... E não significa que ela quer te dar. Aí tem gente que vai falar... É, pelo amor de Deus... Ela tá sendo aberta, né? Ela tá sendo educada. Ô, caralho, calma. Eu sei que ela tá sendo educada. O ponto é... Ela está sendo educada, mas ela está sendo receptiva. E é só isso que eu preciso. Porque a atração é uma construção. Entendeu? É uma progressão. Eu não tenho pressa. Isso que muita gente não entende. Bom dia. Quem que mais? Tchau, tchau.